Música Fala rapaziada beleza Bom, vejam que serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio de uma série de Craft Royale E bom galerinha, pra quem não sabe como que vai funcionar essa série É o seguinte, bom Eu vou ter a minha vila, o Luiz vai ter a vila dele Bom, vamos ter que juntar Tipo, fazer um clã Como assim um clã? Bom, eu vou selecionar os inscritos mais ativos do canal Aquela galera que sempre dá like Que apoia as séries Não só as séries, mas todos os vídeos A galera que ativa mesmo no canal Entendeu? Então eu vou pegar a galera que dá like Então mano, se você quer participar Mano, deixa o like agora no vídeo aí embaixo Mano, eu quero ver quem quer participar da série Beleza? Independente de ser minha ou do Luiz Mano, a gente só vai pegar a galera que ativa nos canais Beleza? Então mano, fiquem ligados E bom, eu já comecei a reparar Tô lendo todos os comentários Galera, tô lendo todos os comentários mesmo Tô vendo a galera que é ativa mesmo no canal Beleza? Já tô selecionando alguns Eu vou mandar uma mensagem Um e-mail Uma mensagem aí na sua conta do YouTube Aí, não sei Algum jeito Eu vou dar de falar com vocês Beleza? Pode ser no Twitter Ou vamos fazer o seguinte Fala comigo no Twitter No Snap, galera Quem quer, beleza? Então mano, aquilo lá eu acho que é mais fácil Mas eu dou um jeito Pode ficar tranquilo E por que tem... Será que aqui é a base do Luiz? Será que aqui é a base do Luiz? Não, não é não Não, não é Não, não é Eu achei que aqui era a base dele, mano Mano, a gente tem que começar a fazer, mano Tipo uma basezinha escondida, né, velho Uma base meio que escondida Olha essa música Bizarra, né? Bizarra, eu vou tirar essa música Caraca, credo Meu Deus Que medo dessa música Mas beleza Bom, eu tenho que começar a fazer a minha base, né? Bom, eu provavelmente vou fazer a minha base em cima da montanha Ou aérea, mano Eu ainda não sei qual que eu vou fazer, mano Se eu faço em cima Se eu faço embaixo O que vocês acham, galera? Que é melhor uma base lá em cima Ou uma base aqui embaixo, mano? Sei lá Eu acho que uma base aérea é legal, mano Se ele chegar, ferrou, tá ligado? Não tem pra onde fugir Não tem pra onde fugir E já era mesmo, velho Se chegar, já era, mano Se chegar, já era E bom, a galera ainda tava falando Ah, Wolf, mas como que vai funcionar? Como que vai funcionar, tipo, de Quem vai ganhar, por exemplo A guerra, entendeu? Bom, quem invadir a... 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 Nossa, travei Quem invadir a... A vila do Gouto primeiro E destruir tudo, mano Provavelmente a gente vai pôr, tipo, um rei Alguma coisa lá pra vocês destruírem, entendeu? Tipo, sei lá Algum objetivo assim Ah, tem que quebrar obsidian Ah, tem que quebrar três obsidian, entendeu? Então, mano, vai ser muito legal E a gente tem dez episódios pra se preparar, né? Então a gente tem que começar a fazer as coisas logo, né, velho Tem que começar a fazer as coisas logo Começar a ficar preparado Que, mano, vai ser complicado, mano Vai ser complicado E eu tô vendo uma galerinha aí Que eu tô vendo uma galerinha já Pra recrutar pro meu clã aqui, mano Mas beleza Bom, o que é aquele negócio lá em cima? É um meteoro, mano Ô, a gente pode muito fazer um... Como que é? Não um girador de meteoro É um negócio que atrai meteoro, sabe? Tipo, uma antena de meteoro Eu vou fazer isso, mano Porque se cair um meteoro no meio da vila dele, mano Já era, velho Já era Aí é só GG, mano Só correr pro abraço Só correr pro abraço, moleque Mas beleza, mano Eu vou vir pra cá Porque eu quero achar algum lugar pra minerar, mano Algum lugar pra minerar Algum lugar bacana pra minerar Porque, mano Eu não achei uma caverna sequer, galera E eu tô ligado que ele já tá com iron, velho Ele já tá com iron Então, mano, tá ficando foda Tá ficando foda o negocinho Então, mano Acho que eu vou cavar pra baixo Se duvidar, hein Vou começar a cavar pra baixo Não sei Que tá começando a ficar complicado isso Nossa, tá ficando de noite, mano Tá ficando de noite Moiou o rolezinho, velho Moiou o rolezinho, mano Moiou o rolezinho O rolezinho já era Tá ficando de noite Mano, eu não... Aqui, 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 aqui Que boa, boa Achei uma Achei uma caverna, beleza Vou fazer umas tochas aqui, mano Pra vocês conseguirem ver também Tudo que eu tô vendo, beleza? Então, vamos fazer aqui Beleza? Ah, picaria tem uso pra minerar, né, filho? Opa, é iron? Não, nossa Por que eu brisei achando que era iron? Olha Opa Aqui já tem iron Beleza, ótimo Ótimo, 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 ótimo Ótimo, ótimo, ótimo E, mano, eu quero ver, galera O que vocês são bons Por exemplo Ah, Wolf Se você deixar Ah, Wolf Eu sou bom com redstone Ah, Wolf Eu sou bom com... Sei lá PVP Ah, Wolf Eu sou bom de estratégia Ah, Wolf Eu sou bom de não sei o que Deixa tudo que vocês são bons aí, mano Porque eu quero ver O que a galera é boa, entendeu? Eu quero fazer um time fera, mano Eu quero fazer um time fera Vamos lá, então Vamos pegar aqui pra baixo Opa Beleza, já estamos pegando Tudo aqui Quebra, quebra Cooper é bom, mano Cooper é bom, mano Pra fazer várias coisas Tudo aqui é os... Sai, moço Será que tem Morph? Não, não tem Morph Nossa, se tivesse Morph Ia ser GG, velho Se tivesse Morph Ia ser GG, mano Nossa Senhora Ia ser muito bom Se tivesse Morph Então, beleza Vamos quebrar tudo isso daqui O que eu vou começar a fazer? Eu vou botar pra queimar já Isso daqui, velho Eu vou colocar pra queimar Pra gente ficar um pouquinho mais forte Já aguentar ficar pelo menos de noite, né, mano De noite lá fora Então vamos aqui quebrar tudo esse carvão, mano Porque carvão também vai ser muito bom, mano Será que aqui tem um Industrial Craft? Mano, eu acho que tem, né, mano Eu acho que tem, se duvidar, viu Mas beleza Eu vou fazer aqui Nossa, quanto carvão Meu Deus, mano Quanto carvão Eu ainda não sei o que eu vou fazer a minha base, galera Sério, sinceramente Eu não sei o que eu vou fazer a minha base ainda Tô vendo Tô estudando os modos aqui Que tem, tá ligado? Porque deve ter algum bloco mais difícil de quebrar, sabe? Sempre tem, mano Sempre tem Ainda mais se tiver um Industrial Craft Deixa eu ver aqui Indus... Não tem Industrial? Quanto? Não tem Será que tem Pandora Box? Ai, não é Pandora Box Ai, que droga, mano Fiquei mó... Fiquei mó ansioso Deixa eu dar uma olhadinha nos mods que tem, mano Deixa eu ver se eu, tipo, conheço algum Olha aí esses mods aqui de míssel, mano Nossa, como que eu faço um míssel? Nossa, é mó complicado, velho É mó complicado Uma Shotgun Nossa, é complicadinho de fazer as armas, hein, velho Deixa eu ver aqui Gun Gun O que que tem aqui? Nossa, olha que louco, mano Gun Thorn Olha que complicado Eu quero fazer esses negócios, galera Caraca, mano Olha, deixar um bagulho desse na base Nossa, vai ficar muito louco, velho Sério, vai ficar... Ar... Vamos ver a arma Olha, mano Tem um monte de arma, mano Tem um monte de arma louca, mano Tem Jetpack? Tem Jetpack Nossa, mano Que louco que vai ser isso, mano Deixa eu ver aqui RPG Nossa, tem um RPG Nossa, é meio complicado de fazer, né, velho É meio complicado Mas dá Dá de fazer, ali Dá de fazer, né Vamos fazer... Bom... Tem helicóptero, mano TNT A TNT só tem essa daqui Nossa, então vai ficar muito legal, velho Sério Vai ficar muito louca essa série aqui, velho Sério Sério, sério, sério Então, velho Já que a gente... Meu Deus Sério, eu tenho que botar lá pra cima, né, mano Tem que botar lá pra cima Eu vou botar com pedra mesmo Beleza Vamos... Sobe, sobe, sobe Então eu vou pegar tudo que eu achar, galerinha Por quê, velho? Porque vai ser bom pra gente... Fazer as coisas, mano A gente nunca sabe como vai precisar, tipo, sei lá Fazer uma bomba Fazer alguma coisa, entendeu Então, mano Eu vou fazer tudo, mano Tudo Eu preciso pegar pedra de novo Ô, meu Deus do céu Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza Vou deixar aqui queimando esses ferrinhos aqui Vou deixar queimando os ferrinhos aqui Cadê? Aqui Carvão Eita Não sei por que que não foi Mas beleza E vou tentar achar mais ferro pra cá, velho Tentar achar mais ferro pra cá Ai, sério que já acabou a caverna? O que que é isso? Ah, isso daqui é tintinho Eu sei pra que que serve Tudo é tintinho aqui? Tudo é tintinho Tudo é youtuber tintinho Entendeu a piadinha? Horrível, né Muito ruim Tá Vamos pegar aqui Então, beleza Pegamos tudo já, eu acho, hein Deixa que a caverna Eita Que que é isso? É quartos Não quero quartos Quartos é bom só pra XP, né, velho Quartos é bom só pra XP Beleza Vamos pegar esse coisa aqui também Esse Cooper que tá aqui Que depois pode ser que seja útil, né, velho Depois pode ser que seja útil Então vamos lá E, meu, vocês ficaram perguntando Ah, Wolf, mas como que eu vou jogar, velho? Como que eu vou entrar? Mano, a gente tem um servidor, velho Então vocês vão poder entrar e ficar de boa aqui jogando, entendeu? Então vai ser bem legal, mano Calma aí Não tem nada aqui Beleza Aqui tá fazendo o meu ferrinho Já vou fazer aqui, ó Uma picarets Uma picarets Uma picarets De ferretes Beleza? Uma picareta de ferretes Vou fazer também uma espadinha de ferretes Beleza? Beleza? Já vou triar daqui, mano Já vou triar daqui, mano Porque eu não tô curtindo esse lugar, não Na verdade, não tem nada pra gente fazer aqui nesse lugar A gente já pegou tudo, basicamente, que tinha aqui, né Então não compensa ficar aqui, velho Então vamos pra outro lugar Tá Subi aqui Eu espero que não tenha muito monstro lá fora, velho De verdade Espero que não tenha muito monstro Ah, já ouvi Já ouvi Sai 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 Ai Nossa, que barulho foi esse? Mano, alguém mais ouviu um barulho, mano Tipo Será que é isso? Meu Deus Meu Deus, eu vou acabar morrendo aqui Eu vou acabar morrendo aqui, sério Eu vou acabar morrendo Eu vou acabar morrendo Nossa, eu vou fazer a minha casa muito ali, mano Vou fazer muito a minha casa ali Calma, calma Calma Mano, o que vocês acham, galera? De fazer lá em cima dessa montanha casa, mano Ai Calma, 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 calma Calma que tá morrendo o rolezinho Tá morrendo o rolezinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foge Foge, 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 foge 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 Foge, foge Enquanto dá tempo Foge enquanto dá tempo Foge enquanto dá tempo Beleza? Tamo fugindo Eu vou fugindo Nossa Nossa, tem muito creeper atrás de mim Meu Deus Meu Deus Mano, eu vou usar madeira Vou usar madeira, não quero saber Depois eu pego mais madeira, mano Melhor do que morrer pros creeper ali, mano Sério Melhor do que morrer pros creeper ali Tchau, galerinha Obrigado Tchau Falou, monstros Seus Cucô Nossa, mano Eu acho que vai ficar muito legal Se a gente fizer a base aqui em cima, velho O que vocês acham, mano? Eu acho que fica bem bacana E é um negócio de difícil acesso, né, mano? Por ser grande, entendeu? Então, mano, eu acho que eu vou começar a fazer a minha vila aqui, hein? Acho que vou começar a fazer a minha vilazinha aqui Vai ficar legal, eu acho, hein? O que vocês acham, galerinha? Meu, deixem nos comentários Porque eu quero saber de vocês O que vocês acham de eu fazer a minha vila aqui em cima Se você não concordar de eu fazer a minha vila aqui em cima Deixe nos comentários onde você acha mais legal E por que, mano? Tipo Ah, Wolf É legal aí, mas sei lá Não dá pra... Não sei Não curti Sei lá, deixa algum porquê, sabe? Ah, Wolf Faz no ar Porque no ar é mais difícil de chegar Ah, sei lá, mano Deixem nos comentários Que eu vou ler todos, belezinha? Mas é isso aí, meus amores Eu espero, então, que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa o like favorito aí embaixo, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Demorou, galera? Então é isso aí, meus amores Eu espero do fundo que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto, viu?